Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E como eu sempre falo aqui no canal, né, já faz um tempo que eu vou falando, que esse aqui é um canal para gente doida, velho. A gente é louca e hoje nós vamos entrar numa verdadeira maluquice que é começar a estudar, a refletir, a questionar, a pensar, a tentar entender melhor o funcionamento da história bíblica. Cara, isso é muito legal, eu acho que você deveria ficar aí assistindo esse vídeo, entendeu? Mesmo que ele possa parecer um pouco longo no começo. É claro que a gente não vai falar da Bíblia inteira hoje, né, porque é impossível. Mas vamos começar com Gênesis, que é o nascimento, que vem de Gen. Olha só que nome bonito, né? Gen. Genético, genética, nascimento, expansão, reprodução, vida, vivência, nascimento e blá blá blá. E essa história do Gênesis, cara, ela é muito confusa e muito complexa e falta um monte de coisas aqui. E a gente pode começar questionando, por exemplo, quem foi que escreveu Gênesis? Baseado em quê? Quem foi que contou a história para o cara que escreveu Gênesis? E quem foi esse cara? E se quem escreveu, que língua que foi escrita? Que língua que se falava na época? Pô, são tantas questões para a gente estudar, para a gente querer saber, para a gente tentar entender. Então vamos começar logo essa bagaça aqui, para não ter muita enrolação, beleza? Bom, eu estou aqui com a minha bílbra digital, né? Porque é muito mais fácil e é maior também. E o tiozão aqui já não enxerga muito bem. Então vamos direto no começo, olha aqui. 1, Gênesis 1. Acompanha comigo e vamos ver qual é que é a sua pegada. No princípio criou Deus os céus, os, os céus e a terra. Bom, são os céus, quer dizer que é mais de um céu, né? Agora, o que é céu afinal? Eu acho uma pergunta interessante, né? Porque céu é mais de um e a terra é uma terra, uma terra. Mas é tipo assim, que terra? Será que foi só o planeta Terra? Foi todo o sistema solar? Foram as galáxias? Foi todo o universo? O universo já existia antes? E aí Deus resolveu aparecer e criar a terra? Mas a terra em que formato? Redonda ou a terra plana? A gente não sabe porque aqui na bíblia não diz nada. E também não tem outras coisas escritas que falam, né? Que tipo de terra que é. Muita gente pode pensar, né? Baseado no que a gente sabe aí recentemente. A terra é redonda, a terra é plana, a terra não é. Ela gira em torno do sol ou o sol que gira em torno da terra. Cara, isso é uma loucura total. E eu acho isso um assunto muito curioso, muito interessante pra gente estudar. Gênesis 2. E a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, não tinha forma de nada. Não era redonda, não era plana, não era quadrada. Era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ora, se havia trevas, só havia escuridão. Sobre a face do abismo. Então quer dizer que a terra era um buraco, velho. Era tipo um copo vazio. Mas aí ele continua assim, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra não era vazia. Sobre a terra tinham águas. Porque o Espírito de Deus se movia sobre a face, a frente, né? A superfície das águas. Então quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ela não era vazia, tinha águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Se Deus viu que era boa a luz, a gente subentende que luz é o contrário de trevas. Porque trevas é a escuridão e a luz é aquilo que é claro. Então Deus não conhecia o que era claro. Deus só conhecia o que era escuro. Porque, conforme está escrito aqui, Deus viu que a luz era boa. O que significa que ele não conhecia que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, ou seja, o dia e a noite. Entre o dia e a noite, tem tipo assim, um esmaicer, sabe? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Cara, isso daqui pra mim é um pouco confuso ainda, porque se eu não entendi isso aqui, imagina que eu vou entender o resto, né? E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas. Cara, isso daqui afirma o que foi dito anteriormente. Existia água na terra, então a terra não era vazia. Ela era sem forma, porém era uma bolha de água. Será que isso que era a terra? Aí, Deus manda criar uma expansão no meio das águas. Ou seja, ele manda criar uma porção seca. E haja separação entre águas e águas. Então, tipo assim, era uma bolha de água. E aí, do meio dessa bolha de água surgiu uma porção de terra que separou a água do lado de cá da praia e a água do lado de lá da praia. Também, tipo assim, os continentes, né? Vamos dizer assim. E Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. Não, peraí. E Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Então, a expansão, o que que era? Afinal, eram os céus? E o céu era água? Então, o céu é feito de água? A atmosfera é de água? Entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Você pode apostar, cara. Quando a gente olha pro céu, né? A gente vê aquele azul. E todo aquele azul é água. Só pode ser água. Porque é de lá que chove. Não, não, não. Eu tô zoando. Mas é... Cara, é de se ver como isso é confuso, mano. Bom, vamos lá. Vai, 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 vai. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Mas, peraí. Aqui em Gênesis 8, ele fala assim. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Mas, lá em Gênesis 1, Deus fala assim, ó. No princípio... Deus não, né? O cara que escreveu isso aqui fala assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ué. Mas se ele criou, no princípio, os céus e a terra. E lá em Gênesis 8, e chamou Deus a expansão de céus. E foi a manhã e a tarde do dia segundo. Ele já tinha criado uma coisa que ele já nem sabia o próprio nome que ele ia dar. Então, Deus tava meio confuso nessa hora da criação, né? Mas, às vezes, eu tinha querido alguma coisa antes, como eu perguntei. Eu sei. E disse Deus. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Então, isso daí é muito complicado, cara. Porque a gente não tem noção, né? A gente não sabe. Por exemplo, hoje em dia, qual é realmente o formato da terra? Plana? É redonda? É triangular? É quadrada? É um cubo? Eu não sei. Eu nunca fui lá no espaço, lá de cima, olhar a terra, né? Eu já viajei de avião. Mas não dá pra você ter a dimensão total, né? Do tamanho do planeta, entendeu? E aí é que fala assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Tá, beleza. Quer dizer que a água tava separada. Aí, juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, num único lugar. E apareça a porção seca. Puf. E assim foi. Não dá pra entender isso, mano. E chamou Deus a porção seca a terra. Tá, mas aí lá em Gênesis 1, né? Deus criou os céus e a terra. Porra, velho. E aí o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Quer dizer que antes de criar a terra e os céus, Deus não tinha criado nada. Não é? Porque se ele tivesse criado alguma coisa antes, ele já saberia se era bom ou não. As trevas, a luz, os mares, a porção seca. Ele saberia se ele já tivesse criado alguma coisa parecida em uma outra galáxia, por exemplo. Em algum planeta parecido com a terra, na verdade. Então, isso daqui tá me parecendo muito, 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 muito confuso. Não dá pra acreditar nisso aqui. A realidade é essa. E disse Deus. Quer dizer, não tinha as sementes, né? As sementes, assim, então. As árvores tiveram que ser produzidas a partir das sementes que já estavam na terra. Então, quando Deus criou a terra, que era uma bolha de água. E aí, depois ele fez, juntou as águas num lugar só. Fez aparecer a porção seca. E aí, surgiram os mares. Então, quer dizer, Deus criou a terra, que era uma bolha de água. E daí, ele criou os céus, que era... Ah, os céus, cara, pode ser a atmosfera. Entendeu? Que envolve a terra, cara. O escudo de defesa da terra. Entendeu? E aí, ele pegou aquela bolha de água e colocou num lugar só. E aí, puta, meu, que doideira, velho. Isso aqui é coisa pra maluco mesmo, mano. Não dá pra você entender de que dentro essa bola aqui, cara. É muita loucura pra uma cabeça só. É, bom, enfim, vamos lá. Ó, Gênesis 12. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente, está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quer dizer, Deus não sabia que as árvores eram boas? Deus não sabia que a semente da macieira e a da maçã e a maçã era boa, mano? Pô, mas por que ele não sabia? Se ele era o criador de tudo, se ele sabia tudo que ia ser criado antes, como é que ele não sabia isso? E Deus disse, Lá em cima, lá em toda, 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 todo aquele espaço para haver separação entre o dia e a noite. Que aí foi onde ele criou o sol e a lua. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Beleza. É, tipo os índios, os índios contam assim, Cinco luas, seis luas, dez luas, novecentas luas, são novecentos dias, não são novecentos anos. Eu estou falando isso porque a gente vai chegar lá depois do tempo em que os caras que Deus criou viveram. Tipo, Adão, novecentos e trinta anos. Mas será que não foram novecentos e trinta luas ou novecentos e trinta sóis, dando mil e seiscentos dias, dois anos? Cara, eu não sei. Vamos tentar descobrir juntos essa parada aí, velho. É, e fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Travo. Travo, sabe por quê, mano? Porque hoje a gente sabe o tamanho do universo, você entendeu? Não que exatamente saiba o tamanho, mas sabe que é muito, muito grande. E aí por que Deus faria a terra tão pequenininha em proporção ao tamanho do universo que colocaria no céu, em cima do universo, as estrelas que são tão distantes da terra para servir-nos de guia? Então você entende como Deus, quando foi criar tudo isso aqui, ele estava meio estressado, eu acho, velho. Porque não é possível. Ou quem escreveu isso aqui é que estava estressado, que eu acho que essa é a probabilidade maior do acontecimento. Porque, tipo assim, teve que dar origem a uma história, não é verdade? A história do surgimento da terra, do universo, do céu, da lua, enfim, da vida e tudo que era nela. Então o cara escreveu essa história aqui baseada no que ele achou que era e não realmente no que de fato foi. Entendeu? Porque, por que Deus iria narrar a história para um cara desse jeito também? É um jeito meio esquisito de você contar alguma coisa, você não acha? Bom, e aí lá em 20 ele fala assim, Muito estranho, cara. Muito estranho. Bom, é o seguinte, pessoal, esse aqui é o número 1 do vídeo, tá? Vamos fazer um resumão para o vídeo não ficar muito longo também, muito, muito, pá, que é o seguinte, mano. É a loucura, mano. É o que eu falo. Se você quer refletir sobre essa parada, vai tentar entender de onde foi que realmente tudo surgiu através da Bíblia, será que a gente consegue fazer isso? Isso é uma loucura? É uma doideira? Mas esse é um canal para a gente doida. Então é aqui que você tem que estar, se você tiver a fim de saber essas loucuras todas. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Veja os outros vídeos do canal também, porque de repente você pode gostar e falar, Pô, gostei, vou me inscrever aqui no canal do Yuri, vou ser um seguidor do canal dele e vou assistir os anúncios até o final. Todos eles, todos os anúncios que apareceram no meu vídeo, assista até o final. Igual faz o professor lá na casa de papel, né? Assista os anúncios dos vídeos até o final, que vai dar certo, Raquel. Como ele chamava a mina lá, né? Que era a mina da polícia. E ele batia no óculos assim também. Assista todos os vídeos até o final. Assista todos os anúncios dos vídeos até o final. Dê um joinha no vídeo. E também compartilha o vídeo. Porque nós vamos ficar... Se nós já não somos malucos, cara, o suficiente, nós vamos ficar mais malucos ainda. Porque a vida é uma doideira, mano. E tem mais um detalhe, só pra encerrar aqui rapidão. Cara, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, mano. Ele errou, ele errou, você entendeu? Se Deus errou, você também pode errar, a gente pode errar também, vamos errar. A gente acorda errando e vai dormir errando. E com isso a gente vai aprendendo, não é verdade? Bom, pessoal, paramos aqui em Gênesis 20. E depois do próximo vídeo vamos continuar a partir de Gênesis 20. Vamos chegar lá em Adão, que eu já tô lá em Lemeque. Saca? Eu já descobri quantos anos todos eles viveram. Já descobri na numerologia qual é a soma dos anos somados aí no que eles viveram. O que que significa tal coisa. E aí eu já cheguei lá na mitologia grega, que combina aí depois com os gigantes. Muito louco, mano. Você vai pirar, você vai pirar. E se você é um estudioso da Bíblia, cara? Meu, coloca aí nos comentários, cara, sua opinião. E vamos discutindo essa parada, porque eu tô muito afim de saber a origem disso tudo, cara. Valeu? Fechou? Combinado? Então, muito obrigado por ter ficado aí até o final. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.